Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras da semana. Esta semana mais curta, porque temos feriado aqui na minha cidade, né? Em algumas cidades, eu acho que também é, na padroeira da cidade, dia 15 de agosto. Mas a gente emendou, então a gente ficou com dois dias de folga. O sabor, né? Pois é. Hoje levantamos da cama às 11 horas da manhã. Deixa eu ajeitar aqui. Apesar de ter acordado cedo, porque o meu relógio biológico, ele é certinho. Então eu acordo às 7, 7 e pouco. Mas me recusei a levantar da cama e aí eu comecei ontem à noite a ler um livro e li mais um pouquinho. Hoje eu estou em 20 e poucos por cento, eu acho, de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é a nossa leitura coletiva do Justi Clube deste mês. Alguns já começaram, outros já terminaram, outros estão lendo. Todo mundo estava com um pouco de receio desse livro, quando eu coloquei na votação, porque é um livro adolescente. Eu também tenho esse receio, tanto que eu não comprei o livro, tanto que eu não tinha lido até então, porque eu sabia que era um livro mais adolescente. Ela tem 17 anos, eu acho. Só que como é um livro de investigação, de thriller, eu pensei, pode ser legal. Então eu comecei a ler e fluiu muito bem até agora, estou lendo. O que eu achei mais interessante nesse livro é que ele é bem direto ao ponto. Então a gente já começa com ela fazendo esse trabalho da escola dela sobre... O tema que ela escolheu é reinvestigar, eu não sei exatamente como que fala, é um desaparecimento de uma menina há cinco anos atrás. Uma menina desapareceu e o namorado foi acusado. Tinha tudo, indicava que era ele e ele se matou. Então ele não tem como provar a inocência, mas ela acredita que ele é inocente, porque ela conheceu ele, viu como ele era como uma pessoa muito querida, muito amorosa, muito gentil, muito calma. Então ela imagina que não foi ele, alguma coisa está estranha nessa história. Ele deixou um irmão, tem irmãos, pais. E aí ela vai começar a investigar, né? Por conta do trabalho, mas ela tem muita vontade de fazer isso. E ela é a Pipe, eu ouvi a Pipe pra tudo que é lado, porque se livra muito hypado, né? Ela é uma menina muito inteligente. O jeito que ela fala, as coisas que ela pensa, eu achei ela assim incrível, eu gostei muito dela. E aí ela vai investigando, então ela vai falar com jornalistas, ela vai falar com os amigos da menina, ela vai falar com o irmão, ela vai começar a falar com todas as pessoas que se relacionam com o caso, né? E várias pecinhas não estão se encaixando. Então a gente também fica curioso em saber qual é a verdade, quem foi, não foi ele, a gente acredita que não foi ele junto com ela, né? Mas quem foi então? Será que ela está morta mesmo? Porque não foi encontrado o corpo. Foram encontrados vestígios de sangue dela nas unhas do namorado. E o celular dela estava com ele também quando ele cometeu o suicídio. Então as provas foram plantadas, tudo indica, né? Então a gente vai vendo assim. Então a gente vê o caderno de anotações dela sobre tudo isso, a gente vê a transcrição das entrevistas dela com as pessoas que ela está conversando, e a gente vê trechos da vida dela, que são poucos. Mas esses poucos trechos da vida dela nos mostram quem ela é, com quem ela convive, quem são os pais dela, as amizades dela, o que ela gosta de fazer. Então assim, apesar de ter pouco, e nessa investigação dela também a gente consegue perceber mais coisas sobre ela. Mas eu achei a escrita da autora muito boa em relação a isso, porque você tem poucas nuances, você não começa o livro mostrando quem ela é, apresentando tudo. Você já é meio que inserido no que ela tem que fazer. Então mesmo assim a autora conseguiu criar uma personalidade para poder fazer com que a gente tenha empatia e goste dela. Então eu estou achando interessante, estou gostando. Claro que eu acho que não vai ser a hype toda, eu não vou dar cinco estratos favoritos. Muito difícil, pelo que eu já li até agora. Pode ser que eu mordo a minha língua, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas estou curtindo, estou gostando, tá? Então vamos ver até onde vai, se vai ter um grande plot twist, se vai ter alguma coisa assim. Vamos ver se eu consigo entender o porquê das pessoas gostarem tanto, né? Então não sei, tá? Então estou lendo esse. Eu estou lendo três livros, tá? Ao mesmo tempo. Aí eu também estou lendo O Rascunho do Amor. Eu estou na página 100. 97. 97, tá? E estou gostando também. Está sendo uma leitura agradável. Aqui a gente tem duas pessoas, dois escritores, tá? Eles escreveram um livro juntos de muito sucesso. Só que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Onde eles estavam escrevendo ou depois que eles escreveram, eu não sei exatamente por que não conta. Até essa parte não contou. Mas eles romperam. Então eles não escreveram mais nada. Ela se mudou. Ela está noiva. Moram em outro lugar. Ele se divorciou porque ele era casado. Ele escreveu um outro livro, mas não fez sucesso. E ela está bloqueada. Não consegue escrever mais nada. E o noivo dela, que ela mora junto, fica pressionando ela. A gente consegue perceber que ele é um cara bem estranho, assim. Só ela que não percebe. Sabe que ele está usando ela. Que ele quer o sucesso dela. Que ele quer o dinheiro dela. Que só está bom para ele quando ela é famosa e é reconhecida. E ela não gosta desse reconhecimento todo. Ela não gosta de ser famosa. Ela meio que se esconde. Eu não sei se ela tem algum trauma, alguma coisa assim. E a gente sabe que aconteceu alguma coisa quando os dois estavam escrevendo juntos nesse lugar. Que eles estão ali agora. Por que eles estão ali agora? Porque eles estão sendo pressionados a escrever um novo livro juntos. Não sei se é uma continuação. Acho que é um novo livro. Porque ele está ameaçado. A carreira dele está ameaçada. Mas ele não precisa de dinheiro. Porque ele tem bastante. E ela está ameaçada o relacionamento dela. Porque eles estão todos endividados. Ela não sabia, na verdade, que o noivo estava todo endividado. Então eles precisam desse contrato. Eles precisam desse dinheiro. E ela quer meio que salvar ali o relacionamento dela. Então ela acaba aceitando. Mas os dois não se falam muito. Ela tem muita mágoa dele. Eu não sei porquê. E aí eles têm uma locação, né? Uma locação, entre aspas, para escrever esse livro em dois meses juntos. Então eles estão na mesma casa. Só que essa casa é dela. Estão na mesma casa. Não a casa que ela mora, né? Uma outra casa que não lembra onde que é aqui. Então eles vão ter que escrever. E aí a gente vai ganhando pequenos pedacinhos da história do que aconteceu com eles. Ainda não sei. Não sei se eles são apaixonados. Dá a entender que não tiveram um relacionamento amoroso. Mas daqui a pouco você lê uma outra coisa que dá a entender que eles tiveram sim. Ou não sei se eles chegaram a ter. Porque ele ainda era casado. Então eu não sei o que abalou essa relação deles. Mas eles têm uma conexão muito forte. Então eu tô achando legal. Eles são dois adultos. Não tem muito mimimi, né? Tá interessante. Eu gosto dessa temática de escritores, de editores, do mundo literário em si. Que tá bem na moda, digamos assim. Eu gosto. Então eu tô curtindo essa leitura. Tá bem legalzinho. E aí um outro que eu comecei ontem. Esse daqui eu li menos. Foi o que eu li menos. Eu acho 70 páginas eu consegui ler ontem. Que é um livro nacional. A Lenda da Caixa das Almas. Da Paola Siviero. Que é a mesma autora de O Alto da Maga Josefa. Que eu ainda não li, tá? Aqui a gente começa o livro com dois irmãos gêmeos. Os dois têm 12 anos. Eu pensei, nossa, vai ser um livro infanto juvenil, né? Não deixa o caminhão passar. Obrigada de nada. Olha, treme toda a casa quando passa. Vai ser um livro infanto juvenil. Mas não. Daí depois dá um salto pra quando ele tem 16. Então fica um pouquinho menos tão jovem. Nossa, deu pra entender, né? Enfim. Aqui é uma fantasia urbana, tá? Eu acho que é uma fantasia urbana. Não é uma alta fantasia. Mas tenho minhas dúvidas. Porque todo mundo conhece a magia ali onde eles moram. Nessa vila. E ao redor. Todo reino. Não sei se é um reino, se é uma vila. Não sei em que ano se passaria esse livro. Mas é antigo, tá? Enfim. E aí eles estão caçando na floresta ele e o irmão dele. E o irmão dele é aquele destemido. Que não é tímido. Ele é mais tímido. Ele é o Theo e o irmão é o Otto. Acho que é isso. E o que acontece? Acontece que eles estão lá caçando. E aí eles têm que se separar. Um momento. O Theo não queria se separar. Mas eles se separam pra poder levar alguma caça pra casa. Porque não conseguiram nenhuma caça. E aí ele escuta o irmão dele gritar. E ele some. E aí ele volta correndo pra casa. Fala pra mãe e pro pai. Que o irmão sumiu. E aí eles começam a procurar. Procurar, procurar. Ficam dias, dias, anos. Cinco anos. Cinco? Sei. Quatro. Quatro ou cinco anos se passam. E o irmão não apareceu. Então eles acham que o irmão morreu, né? Tudo indica. E aí aos dezesseis anos eles têm que fazer tipo um ritual. Não é bem um ritual. É onde eles encontram os anima deles. Que são animais que se conectam muito profundamente com a pessoa. Então o pai dele tem uma pantera. A mãe tem um pássaro. Tem gente que tem... O guru do lugar tem um urso. Cada um tem... Muitos têm alces. Muitos têm outros animais. E ele vai pra floresta pra encontrar. E aí ele demora pra encontrar. E quando ele encontra, é muito surpreendente pra todo mundo ali naquele lugar. Eu não sei se contar na sinopse. Eu não sei se eu posso contar pra vocês. Eu acho que não, tá? Pra não estragar a surpresa. Porque eu fiquei curiosa, assim. Qual será o anima? Por que que é tão surpreendente, né? Porque eu já sabia. Eu já tinha visto a autora falando em um vídeo que ele ia encontrar. Não imaginava encontrar e tal. Então eu fiquei, ué, que será, né? Então eu não vou contar pra vocês. Então encontra, né? E todo mundo fica muito surpreso. Porque nunca aconteceu e tal. E ele sente uma conexão muito grande. Mas tem um mistériozinho ali. O porquê daquilo, tá? Só que ele também precisa escolher meio que uma profissão. Pra ele exercer ali. Então tem gente que é meio curandeiro. E aí tem o guru. Tem gente que protege. Tem gente que caça. O irmão dele ia ser um caçador. E o pai dele tá insistindo pra ele ser um caçador também. E ele vem treinando pra isso. Só que ele sente no fundo da alma dele. Que não é exatamente isso que ele quer. Caçar animais ali onde ele tá. E ele tá muito indeciso. E daí no outro dia ele precisa tomar a decisão dele. E aí ele encontra um cara. E fala pra ele, olha. Você tem uma marca de nascença. Ele e o irmão dele tinham. A mãe dele teve uma estrela aqui. Eu acho uma coisa assim. Uma marca de uma estrela. Você tem essa marca. Então você tem uma missão. E é por isso que você não se encaixa tão bem aqui. Por isso que você sente que não é isso que você precisa fazer. Vamos comigo. Que eu vou te mostrar. Eu vou te ensinar. E você vai entender. E aí que o livro se transforma num outro tipo de livro. Porque eu achei que ia ficar meio que só ali, sabe? Mas não, se torna uma fantasia. Tem outros seres mágicos aparecendo. Tem os vilões, é claro, né? Então acho que agora ele vai passar por algum treinamento. Vai ter meio que uma escola, assim, um treinamento. Então acho que o livro vai mudar bastante. Eu já gostei da escrita da autora. Já achei muito boa. E acho que eu vou gostar. Assim, não... Criei que eu não vá amar. Porque não é um tipo de fantasia que eu vou amar. Eu acho. Porque é muito jovem. Mas eu acho que vai ser bem gostosinho de ler. Vai ser uma coisinha meio os livros mais jovens da Vitor Schwab. Meio que... Como que é aquele lá que tem uma série? Ai, gente. Esqueci. Que tem a Luneta Amber e... Ai, do Felipe Puma. Não consigo lembrar o nome do primeiro livro. Enfim. Nárnia, etc. Nada a ver com Nárnia. Mas a Vibes, entendeu? Lá no Nárnia, primeiro, eles eram bem jovenzinhos, né? Aqui ele já tem 16. Mas ele ainda é muito inexperiente em tudo. Então a gente vai vendo ele passando por algumas coisas, dificuldades, questionamentos. Então acho que a gente vai ver ele aprender tudo isso. E tá legal. Vou continuar lendo. E se eu gostar, eu... Aí eu vou atrás do outro livro. Ela morou na Suíça, apaixonada por animais, começou a desenvolver e escrever o livro durante o ano em que morou na Suíça, rodeada por lagos e montanhas. Ela nasceu em Belo Horizonte, cresceu em São José dos Campos e é nômade no plano real e imaginário, apaixonada por animais. Seu primeiro livro, O Alto, da Maga Josefa, venceu em 2019 o prêmio Le Blanc. Melhor Romance de Fantasia, Ficção Científica ou Terror e o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, Melhor Romance de Fantasia. Olha que legal. Acho que eu vou atrás depois. Além de ter sido finalista do Prêmio Argus, em 2019 e 2020 participou como co-apresentadora do podcast Curta Ficção, um dos principais programas de áudio brasileiro sob escrita. Atualmente mora em São Paulo com a família. Olha aí ela. Então, provavelmente vai estar na Bienal, né? Porque esses autores nacionais, eles geralmente vão e ficam no stand da editora, né? Esse aqui é um livro da Gutenberg, tá? Então é isso. Meus planos pra hoje, feriado. Não fazer nada, comer muito e ler. Então eu vou ler de tarde isso aqui. E aí depois eu volto para os outros, eu acho. Vou dividindo meu tempo em etapas, tá? Então, vou intercalando entre os três livros e depois eu volto pra conversar com vocês. Eu também quero voltar aqui fazendo um chimarrão porque tive um comentário de uma moça pedindo para eu fazer um chimarrão, mostrar como eu faço, qual é a época que eu uso e tal. Então, eu vou fazer isso, tá? No próximo take, provavelmente. Melhor ângulo, muito menos na melhor luz porque estou na pia da cozinha, tá? Mas vamos tentar. Vamos falar então, primeiro passo. Pra quem é leigo, nunca fez, tem vontade de aprender, já gosta de tomar ou quem nunca tomou, não sabe o que é. Chimarrão é feito com erva mate, que é uma erva mais amarguinha. Então, você vai tomar com água. Tem gente que toma com chá, doce, coloca. E tem gente que faz até com leite, gente. Já tomei na minha infância, não sei fazer. Nunca fiz, mas é só pôr o leite, ferver com açúcar, com hortelã. Fica uma delícia. Parece que não vai dar certo. Parece que não combina nem um pouco, mas na verdade combina. Então, assim, é muito gostosinho, tá? Tu com os fones aqui, se parar de gravar, se der alguma interferência é por conta disso. Abaixar, aumentar o volume, não sei. Então, vamos lá, tá? Sobre a garrafa, então, eu uso essa aqui, que eu não sei que marca que é. É uma garrafa termolar, eu acho. Não é da More, tá? Ela é deste tamanho. Ela tem um litro e setecentos. Tomo todas, um litro e setecentos, não. Mas era uma garrafa que tinha aqui em casa. O ideal, eu acho que é uma garrafa de um litro. Porque daí é basicamente o que você vai tomar, sozinha, assim, né? Essa dali é mais pra quando tem mais pessoas. A minha garrafa de um litro, o que aconteceu? Que era a que eu gostava, que era da marca Ladinho. Uma marronzinha, não sei se vocês já viram. Tem um cavalo, assim, e tal. Caiu no chão, quebrou. E ela segurava bem a água. Essa daqui não segura bem quente. No outro dia ela não tá quente. E aquela lá no outro dia ainda tava bem quente. Ponto da água. Eu uso... Deixa eu ler, elétrica. Quando começa a subir as bolhezinhas, você espera mais um pouquinho, não deixa a água ferver, tá? Tem que ser água quente, mas não fervida. Pra não queimar a boca, a garganta, enfim. As cuias. Tenho outra perdida, eu acho, mas... As que eu uso são essas duas aqui, tá? Essa aqui é maior e essa é menorzinha. Eu intercalo, tá? Quando eu saio, eu sou obrigada a usar essa. Porque quando eu quero levar, eu levo... Tá lá a mateira que a gente fala, né? Daí tem lugar pra garrafa e pra cuia. Mas essa aqui não entra no suporte. Então, eu sou obrigada a usar essa. Essa aqui deixa um chimarrão mais comprido. Essa deixa um chimarrão mais curto. Eu gosto mais de chimarrão comprido. Então, eu gosto mais dessa, tá? Mas essa aqui é gostosinha de pegar. Então, pra mim, só eu deveria fazer nessa. Mas eu vou intercalando. Na verdade, é essa que eu intercalo, tá? Essa aqui é mais bonitinha, pretinha e tal. Essa daqui tá mais acabadinha, porque já tá mais velha, tá? Vou fazer nessa aqui, que tá mais bonitinha pra vocês, tá? A erva que eu uso... Estou usando mazute, mas não tô gostando, porque ela tá ficando meio lavada. O que que é lavada, pra quem não sabe? Quando o chimarrão já fica sem gosto, sabe? Quando você toma algumas coisas e já não tem mais gosto de nada, só de água quente. Então, é isso, tá? Então, eu quero achar uma erva nova. Preciso testar, mas onde eu compro, no mercado, tem pouca opção. Então, eu acabo pegando sempre as mesmas. Deixo num pote na geladeira, que mantém ela mais verdinha, tá? Quantidade de erva que você vai colocar. Você vai colocar, tá vendo aqui? Tem que ser pra baixo dessa borda aqui, ó. Se você quer um chimarrão mais compridinho, tá? Ó. Porque a erva incha, então, quanto mais erva você colocar, mais curto vai ficar o chimarrão. Eu até gosto de colocar menos, às vezes. Ó. Ficou menos do negócio. Eu acho que ficou um dedo a menos, tá? Essa é a medida. Tem gente que coloca água primeiro e depois vai jogando erva. Tem gente que faz com esse negócio de virar. Eu gosto desse negócio, tá? A água. Eu pego um copinho com biquinho. Ou, se eu já tenho uma água meio morna, que eu uso esse. E aí, eu coloco um pouco de água fria. E aí, pego da garrafa e coloco um pouco de água quente pra ficar uma água morna. É assim que eu faço com água morna, tá? Então, tá cheio aqui. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou virar o chimarrão, tá? A bomba aqui. Ui. Uso sempre esse negocinho aqui, que se chama camisinha, né? Mas não é o nome certo. Pra não vir os pedacinhos grossos e não entupir. E também você não ficar comendo. Então, é sempre indicado usar esse negocinho, tá? Agora eu vou virar. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu virando, tá? Eu vou tentar abaixar aqui. Tô com a calça de ficar em casa, tá, gente? Não reparem. Porque ela é bem quentinha. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Você vai colocar aqui. Aqui você já tem a água. Deixa perto de você. Você vai virar de ladinho. E vai chacoalhar. Vai fazer bagunça? Provavelmente. Se você for uma pessoa parecida comigo, vai. Hoje não está fazendo. Por incrível que pareça. Você chacoalha bem. Vira. Dá uma batidinha. Desvira devagarinho. E agora você vai tirar esse negócio. devagarinho, ó. E aí você tem o chimarrão se formando. Você vai pegar esse daqui. E vai colocando aqui, ó. Devagar também. Não coloca tudo de uma vez. Porque senão vai dar ruim, tá? Você vai colocando aos poucos. Ó, já está desmoronando. Isso não poderia acontecer. Mas às vezes acontece. Aí tu vai virando conforme você vai colocando. Muita calma nessa hora. Aí você coloca até a bordinha. E agora você tem que esperar um pouquinho. Porque vai absorver, tá? Eu, geralmente, deixo aqui um pouquinho assim, ó. Ah, vocês não vão ver. Mas eu deixo paradinho assim, ó. Deixo ele quietinho um pouquinho, tá? Enquanto eu deixo ele quietinho, eu vou lavando as coisas aí. Lavo o negocinho que eu usei. Guardo o copinho. Tá? E aí eu vou colocar a bomba, tá? Como que põe a bomba? Você segura a bomba, tampa aqui. Não sei o motivo, tá? Porque tampa, mas é assim. Tampa aqui e coloca aqui dentro, tá? Ó. O primeiro chimarrão Vai tá frio, né? Morno. Mas depois tá ficando quentinho. Aí eu tomo ou guspo na pia quando tá muito frio. E aí vem o chá, que é opcional, tá? Eu amo colocar chá. Quando eu tô sem chá assim a granel, eu pego chá de camomila, erva doce, cidreira, abro o pacotinho e coloco ali dentro. Mas como eu tenho esse que eu comprei numa casa natural, que eu amei e vou comprar de novo, ele tem erva doce, ele tem casca de laranja, ele tem, acho que é cidreira, capim-limão, acho que é o nome. E mais alguma coisa que eu não sei, mas ele deixa... E tem, acho que hibisco ou anis. Gente, fica maravilhoso o gostinho. Aí eu coloco aqui. Tem vários compostos assim, do chimarrão. Coloco um pouquinho, na verdade eu coloco até demais, mas não era pra ter colocado tanto, porque depois vai inchar, tá? E aí a gente vai tomando o nosso mate. Olha ela. Agora a gente enche. E eu já tô sentindo o cheirinho do chá. Olha só como fica lindo. Viram? Viram? E agora a gente toma. Se tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá? Se vocês querem que eu mostre mais alguma coisa do meu dia a dia. Porque chimarrão é muito do meu dia a dia, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu chimarrãozinho, o meu livrinho. Hoje eu não vou pro sofá, mas geralmente eu vou no sofá, assisto uma live da Twitch. Hoje eu não vou, porque o Enzo tá em casa feriado, né? Então eu deixo a TV pra ele e vou assistir aqui no Note a live da Tami lendo o meu livrinho. Gente, uma coisa que essa autora gosta de fazer é matar personagens. Já foram dois personagens que são bons personagens. Que você fica, ah, não. Por quê? Por quê? Mas tudo tem um motivo, né? Eu já tô na reta final? Ou não? É, acho que faltam 140 páginas. Acho que é isso. Cento e poucas páginas, ó, pra terminar, tá? Tá bem legalzinho. Eu tô curtindo, assim. Não é tão, tão, tão elaborado, porque é mais pra jovens, né? Mas tem um universo aqui legal, bem construído, bem... Tem fundamento, sabe? Então tá legal. Continuar lendo aqui. Também tô quase acabando Rascunhos do Amor. Rascunhos do Amor? Acho que é. Mas depois a gente comenta quando eu acabar, né? Quando acabar esse aqui também veio contar pra vocês. Mas eu queria dizer que ela mata personagens. Ela é um George Martin. Logo, terminei de ler dois livros. Olha ela! Ainda estou lendo o Manual de Assassinato, tá? Terminei, então, de ler o Rascunho do Amor. Eu achei bem legal, assim. Gostei bastante dessa história. É rapidinho de ler. É interessante. Eu gosto dos personagens. Gosto da personalidade de cada um deles. Gosto como eles são. Gosto que os dois têm suas inseguranças. Nenhum dos dois é perfeito. E eles mesmos sabem. Eles mesmos falam isso no final do livro. Porque um tem um problema... Ela tem um problema muito grande de insegurança de fazer sucesso, de ser vista, de ser feliz. Ela meio que acha que ela não merece. Eu acho que é alguma coisa assim que ela sente. E ele tem dificuldade em falar cara a cara o que ele sente. Então, ele escreve pra ficar subentendido o que ele quer que seja, né? Seja dito. Então, ele acaba não falando. Gostei do final. Gostei de como as coisas aconteceram. Não é nosso melhor livro de romance que você vai ler na sua vida. Mas é legal. Não me irritou. Não tive vontade de abandonar. Olha o marcador aqui. Então, assim... Até aí, bem legalzinho, tá? Recomendo. Essa capa é muito linda. E eu gosto dessa temática de escritores, editores, agentes literários, blogueiros. Então, eu gosto. Então, é um ponto positivo, né? Aí, eu terminei também de ler A Lenda da Caixa das Almas que eu falei pra vocês que a autora gosta de matar os personagens. E, realmente, gente, teve mais um... Um importante, assim, que morreu também. Então, a gente conta um... Tem um lá... Tem um no começo. É... O irmão dele, né? Esse eu posso falar porque não é spoiler. É... Some, né? E tudo indica que ele foi morto. Só que eu acho que ele não morreu, tá? Não revela aqui. Não é um spoiler. Mas eu tenho plena certeza que ele não morreu. E eu falei com a autora, com a Paola, é... No direct do Instagram, né? Tava conversando com ela sobre o livro. E ela... E eu falei, eu tenho certeza que ele não morreu? Aí, ela mandou só aquele olhinho, sabe? Então... É o primeiro livro, talvez... Eu conversei com ela também. Ela falou que vai ser dois ou três. Ela ainda não sabe. Depende do tamanho. Então, aqui, claro, que fica um gancho pro próximo, né? Aqui eles vão começar uma outra aventura, uma outra coisa depois dos acontecimentos desse livro. Esse livro é dividido em três partes. E essas três partes são bem realmente divididas na história. Eu vejo que tem livros que tem parte 1, parte 2, parte 3. Mas só pra ter, parece, na história porque, de fato, não muda a perspectiva. E aqui, não. A parte 1, ele está ali naquela vila onde ele mora, naquela cidade, sei lá, enfim. Está ali com os pais dele, está na vida que ele conhece. Ele é pequeno, depois passa alguns anos, ele tem 16. Ele encontra os animas dele que é muito surpreendente, assim, porque ninguém nunca viu daquela forma. Aí ele precisa descobrir o destino dele, ele não sabe o que ele faz, ele está indeciso. Aí chega um cara lá e fala, ó, teu destino é tal coisa e você precisa vir comigo pra cumprir. E aí ele vai. E aí quando ele vai e chega nesse lugar que ele foi, aí é a parte 2. Então lá na parte 2 ele vai treinar, ele vai fazer umas outras coisas, vai ter amizades, vai se apegar a pessoas diferentes, vai acontecer algumas coisas e aí ele vai pra uma missão, coisas ruins acontecem, pessoas morrem e aí vai pra parte 3 que é onde começa uma outra aventura. Então assim, realmente divididinho, sabe? Eu gostei da escrita da autora, não me incomodou de forma nenhuma, achei uma escrita muito boa, achei que ela é muito criativa também, claro que ela tem se inspirado em outros livros de fantasia, a gente sabe, mas não vejo que é uma cópia de nenhum assim, tem um... como que a gente fala? Umas particularidades, assim, me fugiu a palavra que eu queria dizer, não era isso, mas é uma coisa só dela, então achei legal, gostei, recomendo pra vocês, é mais jovem, quem tá começando a ler vai poder ler tranquilamente, mas ele não é bobinho, tá? Apesar de ele ser um livro mais jovem, ele não é bobinho, porque o nosso protagonista é muito gentil, ele é muito querido, ele é muito esperto também, mas ele também não é bobo, digamos assim, sabe? Então ele é decidido também nas coisas que ele quer, nas coisas que ele vai fazer, apesar de ele ter 16 anos, então como tem mortes e coisas acontecendo, e sabe, não é descritivo, nada também, muito descritivo, mas é bem legal, assim, recomendo pra vocês, tá? vale a pena essa leitura, e eu me pego pensando às vezes nessa história, às vezes, né? Eu terminei ontem, mas hoje eu me peguei pensando nos personagens, na história, então ficou aquele sentimento comigo, então isso é muito bom, então recomendo pra vocês, tá? Eu acho que eu vou começar a ler, eu vou levar vocês pra lá, pra mim pegar o livro, que eu vou começar a ler hoje, tá? Eu ainda estou, né, em manual de assassinato, eu confesso pra vocês que eu tô achando meio chato agora, o começo foi bom, fiquei instigada, mas agora eu tô achando, ai, qualquer livro de investigação adolescente, onde alguém cometeu o crime, você tem que descobrir quem cometeu o crime, hum, não sei, desanimei um pouco dessa leitura, mas o livro que eu vou começar a ler é esse aqui, tá? The Match, da Emma Lord, que é a mesma autora de do it cute, não sei se é assim que fala, eu não li o outro livro, Eu tô balançando, agora vocês vão ficar enjoados, eu se balançar a coisa na minha frente, eu fico enjoado, tá? Então, vou começar a ler esse aqui, espero que eu seja tão adolescente, espero que seja bom, espero que tenha, bateu uma aranha, bateu uma aranha, desse tamanhinho, com o quê? com a capa do livro, agora vamos limpar, tudo numa boa, tá? Então, depois a gente se vê. Eu tava comentando agora no Instagram, sobre a Luisa Sonza, né? Sobre a nova música dela e o clipe, como eu achei horrível, apelativo, péssimo, 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 sem comentários, quem não viu, vai procurar aí, que vai ver imagens, não vou pôr aqui, coloquei lá nos stories, mas não vou pôr aqui, porque não sei, né? O que que o YouTube faz, com imagens meio fortes, porque são imagens fortes, né? São imagens dela numa cama, dela em vários outros lugares, com muito sangue, muito sangue não, é pra ser morango, suco de morango, eu não sei, na verdade, mas parece o quê? Parece uma violência contra a mulher, sabe? Várias violências, né? Que podem acontecer contra a mulher, então dá uma sensação muito ruim de assistir, assim, de ver, só de ver, sabe? Eu me sinto incomodada, e eu fico triste com isso, por quê? Porque ela é uma mulher linda, meio que se estragou nos últimos tempos, de fazer procedimentos, mas ela é uma mulher linda, tem uma voz maravilhosa, inclusive, amo as músicas que ela, é, faz com, com outros artistas, pagode, por exemplo, né? Eu curto bastante, tem uma música com Ferruge, tem uma música com Dilcinho, se não me engano, não sei, sei que são letras bonitas, são coisas legais, mas a letra dessa música, e as imagens, é muito feio, e influencia muitas pessoas, gente, querendo ou não, influencia muitas meninas, que são inocentes, que são jovens, que não sabem, exatamente o que é certo, o que é errado, então, é bem complicado, eu acho bem complicado, não sei qual a opinião de vocês, olha, essa é a minha opinião, em relação a esse assunto, e o tanto influencia, sem querer, pessoas diferentes, por exemplo, estou falando de outro exemplo agora, tá? É, o Enzo, por exemplo, assiste aquelas redes, de vídeos curtos, né? Assiste os shorts, aqui do YouTube, assiste aquele outro, então, as pessoas usam as músicas, pode ser que não esteja passando, no que ele está vendo, é de fato a música, ou o clipe, alguma coisa assim, mas ele escuta, porque as pessoas usam as músicas, que estão em alta, para fazer clipes de, outras coisas, Desenhos, até, enfim, ou, uns vídeos lá que ele assiste, então, esses dias ele estava cantando, bota na pipoquinha, coisas assim, e aí, oh meu Deus do céu, não filho, não pode, é muito feio, mas, ele quer saber o porquê, e como é que eu vou explicar, como é que eu vou dar uma explicação, se ele, para ele, pipoquinha, é porque é uma, por causa de pipoca, sabe? Uma, uma mocinha que canta música de pipoca, é isso na cabeça dele, como é que eu vou explicar? E aí, ele sai cantando por aí, imagine, tinha uma outra, que era da Coca-Cola, espumante também, que, a letra era horrível, gente, eu não sei, porque as pessoas fazem isso, tem umas músicas, de funk, principalmente, que a letra, assim, é vergonha alheia, vergonha alheia, de você escutar outras pessoas, escutando, você fica, até com vergonha, sabe? Então, mas vamos falar de leitura, tá? Eu comecei a ler e eu tô na página 100, tá? De Delmette. O que que eu estou achando? Eu estou num impasse de abandonar ou não esse livro. Por quê? Porque eu não sou público-alvo, tá? Aqui a gente tem uma adolescente de 16 anos, ela tem dois melhores amigos e um dos amigos dela, que é o Léo, ela quase beijou. E aí esse quase beijo tá perturbando ela, a relação deles um pouco, assim, porque ela não consegue mais ficar tão à vontade com ele. E eles se acertaram, né? Ah, não foi nada e tal, aquela conversinha básica, mas tudo indica que ele gosta, assim, dela e ela gosta dele. Então, ela fica balançada sempre que tá perto dele, porque de repente, do nada, ele se tornou um homem, cresceu, ficou bonito, enfim, ele se conhece desde a infância. E aí eles estavam fazendo um teste de ele adotado, tá? Eles estavam fazendo um teste daqueles sites de DNA, ancestralidade, pra você saber, que te davam várias informações. E os três fizeram por bobeira, assim, então ele fez, não resultou em nada, ele achou que ele ia encontrar algum parente dele. Ele quer e não quer encontrar os pais biológicos. A outra amiga fez por fazer também, e ela fez, e quando ela foi olhar em ancestralidade, tinha lá uma mensagem de uma irmã bilateral, quer dizer, do pai e da mãe dela, pedindo pra encontrar. E aí o mundo dela caiu, ela ficou, meu Deus, tem uma irmã mais velha do que eu, como assim? Daí ela vai encontrar a irmã, ela conversa, a irmã é adotada, a irmã é dois anos mais velha que ela, muito famosa no Instagram e tal. E aí a irmã acaba convidando ela pra ir num acampamento, pra ela se conhecer melhor e tentar descobrir o que aconteceu, porque a pessoa que adotou ela está numa foto do casamento dos pais dela, então tudo indica que eles eram amigos, alguma coisa aconteceu. Então ela vai pra lá, lá ela encontra o Léo, que tá no acampamento também, mas ela achou que ele não ia estar. Então provavelmente ou vai crescer esse amor deles ali, ou ela vai se interessar por outra pessoa, o que eu acho que não. Creio que seja ele aqui e ela, tá? Ela gosta muito de tirar fotos e tal, tá sempre com a câmera, a câmera dela tem um nome, ela anda de skate. Então assim, é... Por que que não é o público-alvo? Porque eu me enquadro mais como a mãe da menina do que a própria menina, então pra mim me identificar com livros assim é mais difícil. Então, o que que acontece? É aquele tipo de livro de adolescente que não conversa com os pais, tá? Ela tem uma boa relação, ela tem mais três irmãos, e a hora que ela descobriu, ela poderia ter chegado e conversado com os pais dela e falado, olha, eu fiz esse teste e tal, e apareceu, vou ter uma irmã. Vocês conseguem me explicar o porquê disso? Pronto, acabaria o livro. Não precisamos mais de livro, né? Não é assim por quê? Porque as autoras precisam de problemáticas para as histórias, né? Ela poderia simplesmente chegar e conversar com esse amigo dela, o Léo, e dizer, olha, eu gosto, eu acho que eu estou gostando de você, você sente o mesmo ou não? Poderia acontecer isso, mas não acontece. Então, a gente vai ver toda essa problemática aí de eles indo pesquisar e tentando descobrir o que aconteceu, que o que teria sido muito mais simples se perguntasse para as pessoas. Era só perguntar, uma perguntava para a mãe, outra perguntava para a outra mãe, resolveria o problema. Então, eu acho que ela vai passar há muito tempo nesse acampamento de verão. Ela está com as notas péssimas, daí ela meio que mente para poder ir para o acampamento. Ó, um novo amor. Então, pode ser que seja o outro carinha que está ali que é amigo deles. Uma irmã secreta e um verão inesquecível, tá? Então, assim, o livro é um sacrifício de ler? Não é um sacrifício de ler. Mas, sabe, quando você está lendo a história e simplesmente não está se importando, assim, nossa, eu não tenho a mínima curiosidade com o que vai acontecer aqui. Mas, eu leria porque está fluindo bem e são 360 e poucas páginas. Então, a gente meio que sabe que eles vão descobrir o que aconteceu ou ela vai criar uma relação com esse amigo ou vai conhecer um novo que é o que eu acho que está acontecendo porque ela já teve uma interação ali com o carinha e os pais vão acabar confessando o que aconteceu e aí a irmã vai participar da vida delas. Por ser de um ético, eu estou achando que é com outro carinha, tá? Por isso. Mas é isso, gente. Simplesmente isso. Então, eu fico pensando ah, legal, mas se eu fosse alguns, muitos anos mais jovem, eu curtiria esse livro. Mas, agora, ele não vai me acrescentar em nada. Por isso que eu estou refletindo se o abandono não porque é um livro ruim a ponto de abandonar. Nossa, que livro horrível. Eu vou ter que abandonar porque não está dando. Não. Vocês conseguem me entender? Não é isso. Então, eu sempre faço uma análise sobre o livro que eu estou lendo, se eu vou abandonar ou não, quais são os motivos e tal. Então, não é assim porque eu abandono qualquer livro e deu. Então, eu não sei, tá? Eu não sei se eu vou continuar lendo ou eu não vou continuar lendo. Acho que eu vou ler mais um pouco e vou decidir porque hoje é quinta. hoje eu ainda consigo ler. Agora, acho que mais cinco da tarde. Então, eu consigo ler mais um pouco até a hora que o Enzo chega e depois eu vou fazer a tarefa com ele. Fazer a tarefa com ele. Banho, janta. Lá pelas oito e pouco eu consigo pegar de novo. E aí, às dez, a gente deita para dormir. Daí, eu não vou pegar mais esse livro, tá? Então, pode ser que eu leia até ir até o máximo que eu conseguir ou não sei porque daí sexta, sexta, segunda e sexta são dias complicados para mim porque é... Tava tentando escutar mas é a gente lidando com obra aqui na frente. Queria ver se era alguém vindo aqui, alguma coisa assim. Então, sabe? Então, eu sei que segunda e sexta são dias que eu não leio muito, tá? Então, eu já sei que esse livro aqui eu não... Se eu não ler muito ele hoje eu não vou acabar ele amanhã. Sábado é um dia que eu leio muito pouco também. Vocês já sabem porque eu já sempre falo. E domingo também é um dia que eu leio muito pouco também. Então, eu não sei. Mas vocês vão saber no próximo take com toda certeza. Gente, vim aqui de noite para vocês sobre o livro. Eu vou guardar ele aqui. Colocar ele aqui nas minhas coisas. Ai, nossa senhora eu tô com uma companhia hoje desagradável, né? Olha só, meu Deus. Deixa eu vir pra luz. Ai, ficou pior. Enfim. O que aconteceu com esse livro? Tá? Abandonei, não abandonei. O que é que eu fiz? Nem uma coisa nem outra, tá? Na verdade. Eu li aquela quantidade de páginas que eu falei com você depois eu li mais um pouquinho e aí eu pensei vou abandonar. mas eu vou abandonar totalmente. Quero ver o que vai acontecer com essas meninas. Mas, tipo assim, não tava tão interessado com isso mas queria ver, assim. Aí eu peguei e fiz o quê? Uma leitura dinâmica sobre o Delmette. Eu acho que o Delmette não tem nada a ver com romance, tá? Eu acho, inclusive, que deveria ser esta parte de trás a parte da frente, tá? porque este é um livro muito mais sobre o amadurecimento da personagem sobre a relação dela com essa irmã do que sobre o romance, tá? E o romance eu estava errado, tá? Eu nem lembro direito o que eu falei pra vocês mas eu acho que estava errado. Enfim, o que é que eu fiz? Fiz uma leitura dinâmica. Então, eu não vou considerar este livro como um livro lido. Ele não vai estar nas leituras do mês. Eu não vou colocar boa parte dele mas do meio pro fim eu fiz realmente leitura dinâmica. Então, não é um livro lido pra mim, tá bom? Não achem que eu faço isso com todos os livros ou porque eu leio muito eu faço leitura dinâmica em tudo. Não tem nada a ver, tá? Eu realmente quis fazer essa leitura dinâmica pra eu ver se ela ia ficar com carinho ou com o outro pra eu ver como ia resolver esse negócio dos pais dela e pronto. Eu poderia procurar spoilers na internet mas não tinha. não tinha porque esse livro ninguém leu ainda eu acho ninguém avaliou nem nada então realmente a não ser lá fora mas daí eu não fui atrás de Goody Reads nem nada, tá? Então, como ele é curtinho ele é uma diagramação boa eu fui fazendo isso, tá? Terminei agora 10 da noite então me tomou tempo de qualquer forma mas não vou considerar, tá? E ele é um livro assim mais focado em adolescentes mas ele é bom que ele não foca tanto no romance, tá? Então, tem os seus pontos positivos e os pontos negativos é aquela coisa mais adolescente realmente que não é o meu público-alvo meu público-alvo não eu não sou o público-alvo desse tipo de livro, tá? Mas ele não é um livro ruim entenderam? Entenderam? Então é isso Não sei se vou ler mais algum livro nesse vlog derrubei um papel aqui Ai! Tá? Se eu não ler considere-se encerrado Se eu ler mais alguma coisa ou tiver alguma coisa pra falar eu volto aqui, tá? A gente vem encerrar o vlog estou aqui dentro do carro hoje estou de companhia hoje à tarde para o meu marido fazendo serviço junto com ele porque daqui a pouco eu tenho médico ele tem que me deixar lá Terminei de ler o manual de assassinato, tá? Eu gostei mas eu não amei Eu não acho que vale a hype Gostei muito da Pipe Ela é muito esperta mas tem horas que, claro ela faz umas cagadas, né? Não cagadas mas ela vai atrás de coisas que ela não deveria, né? Então ela cutuca a onça Achei o final ok Não me surpreendeu Teve uma parte que eu não gostei Lá por 80% que eu fiquei triste com o acontecimento Mas foi isso Acho que não vou dar continuidade na série até porque eu nem tenho os outros livros Se eu tivesse até poderia ser mas eu não fiquei tão empolgada a ponto de comprar ou de, né? Continuar lendo Então acho que vou parar por aqui Não sei se alguém leu os outros se vale a pena se é bom se é melhor se é a mesma coisa Eu acho que o primeiro deveria ser o melhor, né? Se eu não gostei tanto assim do primeiro Não é que eu não gostei Eu gostei mas eu não acho que é o melhor livro do gênero, tá? Gostei da relação dela com o Javi Acho que é Javi, né? Mas assim, gente não nada de surpreendente e muito, muito legal Então foi essa a minha experiência, tá? Me conte aqui se você gosta se você não gosta se você já leu algum desses livros que eu falei aqui no vlog ou não Vamos conversar não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like comprar com o meu link que vai estar aqui na descrição tem cupom da Literalize tem cupom da Tag tem os links da Amazon então tá tudo aqui tá bom? Um grande beijo e até mais! tchau!